Cheguei com mais um vídeo novo no canal e o vídeo de hoje é bem especial Vim aqui mostrar pra vocês o novo mapa de bermuda, bermuda 2.0 E a minha convidada de hoje é a Aninha pra convidar o mapa, eita, pra visitar o mapa comigo Enquanto isso eu vou dar uma sentadinha aqui pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, não esquece tá? O comentário você pode deixar por último Bom, o menino Ney continua aqui na capa né, antes de entrar pro lobby Ou sei lá o que que é aquilo, não sei que zona é essa E dessa vez eu fiz algo diferente, eu me desafiei Todo mundo sabe que jogador de Free Fire tem mania de ficar que nem louco aqui nessa área Correndo, agachando, pulando, fazendo miséria a quatro E eu me desafiei a ficar parada até o jogo começar Fiz uma movimentação aqui de leve, mas vamos deixar pra lá Só que aí a carrinha é fraca né, a gente não aguenta Eu vi o menino Ney dançando, eu falei eu tenho que ir lá dançar com ele, eu não aguento isso Perdi o meu próprio desafio e fui lá dançar com o menino Ney Costa pra lá, vai Ele é tão egoísta que nem me espera pra lançar o passinho esse corno Enfim, chegamos ao avião E eu já percebi algumas diferenças Primeiro que tem muita nuvem Segundo que eu percebi que a praia tava um pouco mais clara Então eu resolvi cair aqui no novo lugar chamado Samurai Hachua Não sei o nome, mas era Samurai alguma coisa E com certeza deu pra ver que aqui é o lugar mais bonito do Free Fire Não tem jeito, olha essa vista de longe do paraquedas Ai Scarlet, e por que aqui é o lugar mais bonito? Porque eu que mandei colocar esse lugar aqui, porque eu sou japonesa e eu gosto de rosa Aí a Garena por gostar muito de mim foi lá e colocou Olha o chão desse lugar, que chão lindo gente Olha as sombras das árvores, olha toda a delicadeza desse lugar Tudo de lindo tem nesse lugar Já começa comigo que tô aqui, a Amy Scarlet Esse lugar é tão lindo que nem cai inimigo aqui Aqui é o lugar perfeito pra você pedir o seu duo para ser eterno e ganhar um fora Ou um lugar perfeito pra você gadiar alguém Gente, aqui é muito lindo, olha todo esse design gente Mas é aquele famoso ditado que felicidade de pobre sempre dura pouco Tava bom demais pra minha chegar pra mim e falar que tinha inimigo ali Eu já coloquei meu jazinho na mão e fui correndo salvar ela O lugar é tão lindo que até o percurso pra morte é bonito Olha como eu já tô indo morrer belíssimo no lugar desse belíssimo todo de rosa Avistei o inimigo, eu falei agora que eu vou dar o famoso morrer Mas tudo bem, vamos deixar pra lá Será que a Aninha vai me salvar? Não, não vai me salvar não, vou lá contar pra você que não vai não, que eu vou morrer aqui mesmo Não consegui mostrar o lugar todo pra vocês Não consegui mostrar minha própria área, minha própria casa Então vamos ver a Aninha agora também morrendo, porque eu conto mesmo Que ela vai morrer, não vai ganhar nada não Ela quer matar não sei quem de plasma Ela tá achando que é o que? Superman vai matar de plasma agora? Mas a carne não é fraca, não é forte A carne tá estragada e eu vou mostrar de novo uma pra vocês Claro que antes eu vou mostrar minha performance com o menino Ney Vem cá, corno Bom, ou eu ia mostrar, né? Só que plantaram uma árvore ali Claro que o Dima vale mais que o menino Ney Dançaram da Dima Se eu soubesse que era só isso, eu teria ficado dançando, viu? Hashtag partiu Como a gente não é lerda A gente viu que tava caindo em inimigo A gente falou, vamos cair aqui em cima desse bingolão aqui Pra gente ficar safe Eles se matarem e a gente ia admirar o mapa por cima E a gente não morrer A minha mapa se resume a isso aqui apenas Olhem que vista, gente Imagina tu tomando um fora pro crush aqui em cima Que beleza Mas aí eu resolvi pular com a Aninha Porque a gente resolveu visitar outros locais E não ficar só aqui nesse paraíso Nossa missão era sair aqui por trás e meter o pé É nesse momento que eu penso Se tivesse alguém me telando agora A vergonha seria Seria a maior do mundo A gente já tava bem E eu e a Aninha fez o favor de cair e morrer de queda Gente, Aninha, tá tudo bem agora a eu Como é que a menina não sabe nem descer uma escada normal, gente? Olha a reprise aí Eu vou me aposentar, não aguento mais Mas eu não desisto Porque a minha Scarlet é feita de cimento Vou dançar com o menino Ney que agora vai dar tudo certo Dança aí, corno Eu falo, o que é isso? Negra, chega E cronização minha e dele, zero, mas tudo bem Dessa vez a gente tentou cair em cima da Factori Porque ficamos sabendo que lá agora tem arma Mas nem isso a gente consegue fazer certo Saímos aqui embaixo, mas vida que segue Factori tá a mesma bosta de sempre Porque eu não tenho o que mudar aqui Por mais que eu ame esse lugar e eu só caio aqui Tá a mesma bosta E depois que a gente deu uma luteada por aqui A gente resolveu dar uma voltinha pelo mapa Pra fazer um ator pro novo Bermuda 2.0 Nossa meta era parar em Clock Finalmente a prefeitura do bairro mandou pintar a quadra Não aguentava mais aquele negócio pod aqui E não deu pra gente ficar em Clock Porque tinha várias pessoas se matando lá E em terra de bote A gente não pisa em Clock A gente passou por esse local aqui Que não mudou nada Esse lugar aqui eu percebi que tem muito pinheiro agora E a gente resolveu parar nesse lugar aqui Pra dar uma conhecida Porque eu vi que toda a arquitetura design desse lugar tinha mudado Ai gente, os bots não tem um momento de paz nesse jogo, viu? Vou te dizer A gente tentando fazer uma visita cultural pelo país Pela cidade, sei lá E a gente não consegue porque tem inimigo, tem ladrão por tudo que é lugar É por isso que Scarlet não é cultura Mas esse aqui vai de lobby, viu? Minha amiga morreu, você também vai morrer O outro veio me atacar e eu falei Eu vou ruxar de 12 O cara tava a mil metros de distância Vai te pegar tombos, eu peguei a 12 Porque faz parte, eu não sei jogar mesmo não Como eu não aguentava mais, eu chamei o Plutão Pra ver se o Plutão, que é pro play, conseguia fazer uma coisa que preste Pra gente visitar a porcaria desse mapa Porque eu não aguentava mais ser humilhada Eu aqui com mais uma dança normal E esse palhaço resolveu aparecer na minha frente Que é palhaço Quer chamar atenção? Volta pro circo Não é nem um palhaço, é um urso isso aqui, gente Um urso usando gorro Aí eu pensei, já que o Plutão tá aqui Eu acho que eu posso cair em samurai de novo, né? O Free Fire colocou essa ferramenta aqui Porque ele quer que a gente ajude com o mapa cortando mato Não é possível O tamanho desse negócio nas minhas costas Eu sou um Shinigami Sou fazendeira agora, eu não sei Mas colocaram E eu sei que isso aqui é mais perigoso do que 12 nova agora Plutão tava atrás de mim Eu tava com esse negócio pesado na minha mão Ele conseguiu passar na minha frente E olha que eu tinha usado o CR7 ainda, viu? Pra tu ver o peso desse negócio que tá na minha mão Quando a gente chegou aqui na frente Tinha um cara, eu tava de plasma Eu falei, olha nego, tu não vai me atrapalhar dessa vez não Eu te mato de plasma, seja o que for Morreu Deu o último técnico, o Plutão tinha matado Eu tinha, mas caguei O importante é que ele foi humilhado e morreu de plasma Fui comer meu cogumelo E tome-lhe mais nego aqui Brotando no samurai Será que é difícil pra eu fazer uma visita aqui nesse lugar? Não aguento mais Era que nem com o Plutão aqui A gente consegue ganhar e ver esse mapa, gente Eu fiquei com sangue no olho Acabei matando todo mundo de plasma Aí, gente, até o momento que o Plutão caiu Mas eu tava com tanto sangue no olho Que eu matei o cara de plasma E outro cara chegou e me matou Que ódio Ainha foi no muro, morreu também Vários loot, vários negos agaçados Minha meta de ver é a porcaria do lugar desse mapa Eu não consegui Olha aí eu caindo de novo Eu caí aqui de novo Porque eu percebi que a gente perdeu no último batido Só por causa daquela foice Que tava pesando muito minhas costas Chegando lá na frente, tinha a nega Eu falei, eu vou dar a volta Porque eu não vou cair nessa mardilha de novo E sim, eu consegui dar a volta Plutão morreu Eu falei, agora que eu não consigo mais conhecer o mapa de novo Aí eu falei, eu vou fugir Que eu tenho certeza que o problema é esse lugar aqui Que atrai inimigo Mas antes de ir embora Eu falei, eu vou dar um teco em alguém Só pra perturbar Dei um teco no cara e saí correndo E piquei e acabou sobrando pra Aninha Que ficou com ele lá Eu falei, vem Aninha pela orla O cara seguindo Aninha Eu falei, eu vou morrer Mas eu vou morrer na praia do Caribe belíssima Vamos parabenizar o Free Fire Olhem que água belíssima Pra você passar as férias com o seu duo Gente, da cor dos meus olhos Dei uma nadadinha aqui antes de ir embora E eu dei um passeio de tirolesa E quando eu cheguei aqui, me encantei Olha que orla perfeita Parecendo a orla de Fortaleza Que também ficou muito bonitinho Dá até pra morrer em paz agora Morrer num lugar bonito desse, né? E aí eu peguei o carrinho pra fugir da safe Não respeitei as sinalizações de trânsito Fui pela calçada e pela grama mesmo Pra pegar a Aninha A gente conseguiu fugir da safe Agora do inimigo, aí já são outros 500 Porque eu não consegui Se esse cara soubesse que ele destruiu meu sonho De tentar conhecer o mapa Ele não teria feito isso Mas é isso, gente O vídeo termina por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo E do mapa Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E deixar o seu comentário Me diz aí o que você achou do novo mapa E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo